Olá, seja muito bem-vindo ao Igreja Naspe em Destaque. Aqui você fica bem informado sobre tudo o que acontece na sua igreja. O Natal está próximo e nesse período sempre gostamos de reunir a família para celebrar. Você também pode contribuir para que outras famílias tenham uma celebração especial. Você pode doar por transferência, lembrando que precisa ser o valor total, e mais um centavo, ou deixando a sua doação nos pontos de coleta, aqui na igreja, nos condomínios e na Asa. No tirão de Natal, podemos fazer mais. A vida restaurada é o tema da mensagem deste Domingo de Esperança, a última da série é a história da redenção com o pastor Hernani Júnior. Não fique de fora porque Deus tem planos maravilhosos para você. Coloque aí no seu despertador, domingo às 19h30 no YouTube da igreja. Quarta de poder é dia de estudar sobre o maior discurso de Cristo. Desta vez sobre as bem-aventuranças. Deixe lá o seu pedido de oração porque nós estaremos intercedendo por você. Estaremos te esperando às 19h30 no YouTube da igreja. A igreja prepara muitos conteúdos para todos. Lembre de fazer o estudo da lição da Escola Sabatina com o pastor Júlio Ribeiro. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube para não perder nada. Um lembrete é que agora também estamos no Spotify com todas as mensagens de esperança em áudio. Corre lá, Igreja Unaspe é C. Essas foram as informações deste final de semana. Te espero no próximo Igreja Unaspe em Destaque. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti